Enquanto a maioria quer fazer gols, eles preferem defender E assim como um bonito lance de gol é comemorado pela torcida, uma bela defesa desperta sonhos Foi assim com o Leandro, que tem 14 anos Desde que viu as defesas do ídolo Márcio, ex-goleiro do Atlético Goianiense Ele decidiu que também queria jogar no gol Aí eu me inspirei nele, aí eu comecei a jogar no gol, antes eu jogava na linha A mãe é fã e grande apoiadora da paixão do filho pelo esporte Às vezes a gente até comenta lá em casa assim Se as iniciativas que ele tem para o futebol ele tivesse para outras coisas Ele vai sair bem na vida, porque é dedicado, são vídeos que ele vê, treino o tempo inteiro, é bem dedicado Leandro joga futsal A quadra coberta tem dimensões bem menores que o campo de futebol normal E olhando assim o gol até parece ser mais fácil de defender Mas só parece Durante uma partida o goleiro pode fazer mais de 40 defesas Velocidade aqui é tudo E a reação tem que ser rápida Por isso treinos constantes A defesa é feita com mãos, pés, o corpo todo Ítalo é preparador de goleiros de futsal Depois de ser campeão pela seleção goianiense, passou a se dedicar às aulas Por tempo de jogo, no campo, o goleiro vai receber 4 bolas, 5 bolas Às vezes uma bola só ele vai efetuar uma defesa No futsal não, no futsal é 10, 20, 30 bolas por tempo de jogo E dessas 10, 20, 30 bolas, 70% vai dentro do gol, ou seja, o goleiro tem que estar muito bem preparado para efetuar essas defesas E vem gente de longe atrás do sonho de se tornar um grande goleiro O José Hugo veio do Rio Grande do Norte O meu sonho é sair daqui da escola do Tange Goleiros para uma equipe profissional de futsal